Se das pessoas do grupo A, vamos sublehar, 280 são fumantes, 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes. Então ele está falando que 120 são diabéticas e não são fumantes, ok ou não? Então vamos lá, primeiro vamos entender a questão, vamos sublehar, vamos separar. A primeira coisa que você tem que ter na mente é que agora ele está falando do grupo A, ok? Está falando do grupo A. E no grupo A, lá no texto, você deve ter separado, o total são 400, eu vou voltar. Grupo A são 400 pessoas, tá? E ou é diabética ou fumante ou ambos, tem interseção. Aí ele fala que fumantes são 280, correto? E diabéticos são 195. Eu tenho a galera que é fumante e diabético, ok? Só que a pergunta dele é o quê? Ele afirmou que 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes. Gente, toma cuidado que a SESP adora fazer essa pegadinha. Quando ele fala, são diabéticas e não são fumantes, ele está dizendo o quê? Só diabéticas. Por quê? Se o cara é diabético e não é fumante, ele só é diabético. Então, nós temos que encontrar na real a galera que é só diabético. Tudo bem? E é problema de conjuntos, Renato. Por que problema de conjuntos? Porque tem interseção. Se tem interseção, probleminha de conjunto. Show de bola? Agora vamos lá. Pessoal, você pode fazer por diagrama, pode fazer por vários métodos, tá? Agora, pensa comigo. Para você achar só diabético, você vai pegar o diabético menos quem faz os dois, correto? Só diabético é isso. É o diabético menos quem faz os dois. Então, malandramente, você precisa da interseção. Galera, pega esse bisu aqui para você não sofrer no dia da prova. Como é que a gente faz para achar interseção de dois conjuntos no método MPP? Vamos lá? Interseção de dois conjuntos no método MPP é o quê? Você esquece o total e soma todos os valores que você está vendo. 280 mais o quê? 195, ok? Você vai somar, esquece o total. Isso daqui vai dar 5. 9 mais 8, 17, 3, 4. Deu 475, ok? Agora, é só você subtrair o total que está aí a interseção. Pronto. Fumante e diabéticos são 75. Morreu? Show? Nem se estressou, tá? Então, não esquece. Esquece o... Não esquece disso. Esquece o total e soma geral. Depois subtrai do total a interseção dos dois, ok? Show de bola aí? Maravilha? Agora, a galera que é só diabético, pessoal, o que vocês vão fazer? Quantos são diabéticos? 195. Menos os 75, que são as duas coisas. Então, só diabéticos são 120, tá legal? Então, tá aí, ó. Só diabéticos, 120. Show de bola? Aí, ele falou o quê? Que 120 são diabéticos e não são fumantes. Ou seja, 120 são só diabéticos. E aí, 120 são só diabéticos, gente? Sim. Então, o nosso item está certo. Tá aí a minha resposta. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, esse foi nosso segundo item aí. O que é isso? E aí, vamos lá.